Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, você está aqui no canal Bike Ideal, sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo está muito bacana, então já sabe, né? Já deixa a sua curtida, se você não é inscrito, se inscreva, porque esse vídeo está muito legal. Dessa vez é o atleta Leandro Donizete que vai levar você a uma volta completa no Parque Alberto Simões. Então se você não assistiu, eu já mostrei aqui o atleta da Sol, o Vinícius, a fazer uma volta completa nessa pista, que é irada, filmando o Leandro. Agora eles inverteram, trocaram as câmeras, agora é o Leandro que está na tocada e o Vinícius à sua frente, junto com o mestre treinador Valmor. Beleza? Não vou falar muito não, o vídeo fala por si só, se você é amante de MTB, amante de XCO, esse vídeo está incrível. Então, novamente eu te peço, se não é inscrito, se inscreva, deixa seu comentário, sua curtida e compartilha com seus amigos. E bora para o vídeo que eu já falei demais. Certo? Está vendo tudo? Então pode ir. Você já ligou ela, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa! Segurou a bonita, hein? Para continuar trazendo mais conteúdo igual a esse para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.